o alvo e salve galerinha eu sou o W aqui trazendo mais um vídeo para vocês galera vídeo de hoje vou estar trazendo aqui é ultimate almingue com as armas de curva e os votos que eu coloquei nele foi esse aqui então essa para mim aí a melhor formação de módulo o piloto tá full e vamos procurando para batalha aqui galera de nome da play aqui o que é que vem por a frente é eu tô confesso que tô gostando bem mais do homem que do efe apesar que o efe tem muita recurso né recurso mas o homem que tá dando conta tranquilamente aí do recado tenta sair aqui com o réptil para carregar o mais rápido possível aqui o daniel só para ter que vai ser burro lá atenção aqui é carregar o mais rápido possível aqui nosso titã e já descer vamos atrás dela deixar fechar o farol aqui na base não vamos então cair aqui em cima da gente aqui o cara tá chato ali no fundão tem que buscar logo ele lá vai incomodar muito aí o nosso almingue tá tá bom vou conseguir destruir aqui colocar o almingue e a facão aqui vamos ver que aqui dá para fazer com ele o corpo é muito linda agora por o danado aqui dá para fechar essa bolinha fora daniel o escudo aí do outro d'água vai tá muito chato a gente tem uma taxa com esse piloto também que a gente tiver quatro segundos ali no fundinho esse aqui que eu acho que vai descer aqui na direita a gente tem que tá com habilidade aqui pronta para voar e lá desceu o titã dele lá falei agora vai ser pauleiro aqui a gente tem que tá com habilidade aqui pronta para voar e lá desceu o titã dele lá falei e aí é tudo lá pode ver essa habilidade aqui conta muito na parte daqui é um suporte aqui pega esse farol tá vindo aqui atrás de mim ó tem que dar um o teste aqui para trás que eu tenho que tá ligado nele lá galera o daniel tá me marcando aqui ó ó o que agora o bote todo mundo faltar aqui ajudar a gente vai levar ele a rega monava aqui foi importante também e aí vai cair vai cair vai cair e aí mais um aqui descer e esse aqui tá brabo e aí a gente consegue levar ele a hora que embora tem que acertou o lado o povo aqui é que eu tô bem também agora é o perigo aquele titã deles caiu dois que tá mais mais forte aqui na partida e aí eu vou marcar o daniel saque que ele tá muito assanhado aqui ó vocês viram aqui que o piloto que ele faz muita diferença a ventura e aí o farol da gente pula aqui e aí e aí e isso crise lá e aí e aí e aí e aí e estão tentando pegar esquerda nossa gente vai aqui e aí e aí e aí e aí Vou tentar encurralar ali aquele fechador da cura. E ver que os caras estão marcando com força. Ele tá abrindo bem aqui, ó. Então vou guardar com a PC, se invoca aqui. Se eu não levar a ripada lá do Daniels. Agora vamos levar ele lá. Ah, vem Daniels. Fora meu filho, agora você vai. Oh, é isso aí. E agora, Daniels? Vai viver de que o homem agora? Vocês veem aí que o titan Almig, o teammate, ele tem as vantagens dele também, galera. Ele é tipo de curva, eu tenho também a Gendarme. Então, o level 23. Mas também é muito boa. Tamo bem nessa parte daí. Mas é isso aí, galerinha. Aqui, a build de hoje, Almig de curva. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou dessa partida aí, já deixa o likezão aí pra fortalecer o canal. Vamos ver aqui o resultado da partida agora. É, 13 milhões. É, com 16 quilos, porra, 16 quilos. Só o parol. E 11 assistência. Topzera a partir daí, galera. Não esquece de deixar aquele likezão aí pra fortalecer o canal. Tamo junto. A gente se vê na próxima aí, galerinha. Tchau. Tchau.